Pessoal que acompanha o canal, oportunidade de vocês saberem um pouco mais as histórias das corridas no Brasil. O senhor Yasuda trouxe nos primórdios ali, né? Fala que é o motocross raiz e como que o senhor vê hoje essa evolução aí, né? Mais de 40 anos e os gates todos cheios, todas as marcas presentes, a Honda com estrutura gigantesca. Como que o senhor vê essa evolução do esporte aqui? É, na verdade, né? A gente estava conversando que motocross, aquele raiz, né? Foi muito difícil, né? No Brasil, porque no fundo a gente tinha algumas equipes de fábrica que vieram, logicamente, a iniciar esse trabalho. E a gente veio vindo, né? Numa dificuldade por, logicamente, a estrutura do evento, investimento, nível de pilotos, né? A parte da divulgação também, né? Na época pouca gente sabia o que era, mas não tinha, né? Na época do tempo, né? As pessoas começaram a gostar, né? Então, se você lembrar bem, né? Teve lá aquela pista em Campo de Jordão, né? E que no fundo houveram algumas provas internacionais. Então, eu acho que ela veio evoluindo, né? Durante todo esse tempo. E se a gente comparar, né? Com esse trabalho que é feito hoje, É um trabalho muito mais difícil, porque a gente está buscando resgatar, né? Todas aquelas pessoas que efetivamente amavam ir nas correntes de motocross e tudo mais, e deixaram de ir. Então, nós estamos procurando, a cada vez mais, buscar que haja o retorno das pessoas. As famílias, né? Vim acampar com o Motorhome, passar o final de semana. Que tenham bastante empresas para poder patrocinar o campeonato. Que está bastante técnico, porque existem, logicamente, o investimento das fábricas. Então, as fábricas estão cada vez mais investindo em motocicletas, em produtos estrangeiros, em produtos brasileiros. Eu acho que vai melhorar bastante, eu acho que daqui pra frente. Nesses 40 anos, então, 2024, a gente atingiu um nível, assim, de tanto de organização quanto de estrutura. Um dos níveis que era pensado na época, né? De hoje ter essa estrutura, né? É um pouco diferente, né? Porque você hoje tem o Mundial de Motocross, né? Você tem o Ama Motocross, você tem o Ama Supercross. Então, você tem hoje condição de fazer essas avaliações de comparação. Antes você não tinha esse tipo de coisa. Você não tinha como uma referência para buscar. Então, nós, aqui no Brasil, desde o ano passado, a gente vem trabalhando bastante nesse tipo de divulgação, né? Tipo de trabalho. Esperamos que cada vez mais a gente possa ter aqueles amantes, né? Dentro do nosso meio, que é motocross, que seja a moto pela cidade. Isso. Hoje nós temos superbike. Tem bastante atividade, né? Tem atividade, tem bastante. Então, acho que o que a gente precisa é ter piloto, ter fábricas patrocinando, equipes privadas. Principalmente, uma boa entidade que possa coordenar esse trabalho. Que possa fazer um trabalho honesto e justo. Para finalizar, eu quero que o senhor deixasse assim. Eu sou lá de Dourados e o pessoal fala. Até uma vez eu conversei com a pista saudosa. A Dourados tinha uma pista muito conhecida. Sim, estádio. Atrás do estádio ali. E isso se acabou, eles estão tentando voltar. E fica o registro, né? Que Dourados estava no mapa do Circuito Nacional e agora a gente não tem uma pista lá. O senhor tem recordações dessa época aí? Muito, muito, muito. Eu ajudei até a fazer as etapas lá. Muito interessante, porque no fundo, uma cidade como Dourados, a segunda cidade... Segunda do Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, quer dizer, no fundo. Eu acho que Mato Grosso do Sul merece que tenha a volta. Apesar de que existe hoje a previsão, novamente, de ter uma etapa do brasileiro de motocross em Campo Grande... Campo Grande é do lado ali, mas Dourados tem aquele saudosismo. Eu acho que Dourados merece que haja uma consideração por ter sido a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a receber uma etapa do brasileiro de motocross. Muito legal, podia ficar aqui horas conversando, tem histórias para... A gente vai se encontrar mais vezes aí nos bastidores, a gente com certeza vai voltar a falar. Agradecer demais pela disponibilidade e a recordação dos momentos históricos. Eu agradeço essa oportunidade de poder contar um pouco da história, mas a história é grande. A gente tem muitas histórias para contar, né? E acho que é um prazer a gente estar sempre falando de coisas do esporte de duas horas. É isso. Então, pessoal que ficou até aqui, muito obrigado. Acompanhe as histórias das corridas que a gente vai estar sempre trazendo. Muito obrigado a todos, estamos juntos e obrigado pela entrevista. Obrigado. Valeu.